Tá parecendo, tá querendo contar alguma coisa. O que que foi? Conta, conta o que que foi, conta. Esse é a Bebel, veio lá de Olhos d'Água, nossa, o nosso é terror. A Bebel é um terror, né Bebel? A Bebel tá parecendo aquele. Ah, não, 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 não. Calma, calma, agora explica o que que foi. Calma, calma. Do piquezeiro você não vai em casa, você não limpa o mato do piquezeiro, senão ele não dá. Aí o Vanderlei veio aqui, ele só limpou atrás, eu falei, Vanderlei, tudo que foi embaixo da copa você deixa. Aí, ó.